E antes de começar esse vídeo, eu tenho um anúncio muito importante, mano, fica aí que o vídeo tá errado, mas esse anúncio é muito foda Porque é um anúncio de um projeto, meu e da Giovanna, eu acho que vocês vão gostar muito Esse projeto é a loja virando o sério, a gente vai ter uma linha de produtos do Patife, tá? Isso eu já estou muito feliz, porque você pode, por exemplo, ter esse boné incrível do Patife Bordado, irmão, olha aqui, ó, a aba dele personalizada, com bordado atrás, olha que coisa bonita, mano Esse é só o primeiro dos produtos da linha Patife que a gente vai lançar lá na loja virando o sério Tem mais camiseta daqui, o do Martelão, que ela tá lá, tem a camiseta da Patifaria, Xbox, PlayStation 4 também Tá tudo lá, o link tá aí no topo da descrição E da minha G, eu trouxe aqui hoje essa bandana incrível! E assim, que é uma bandana iradíssima, moderna, funny, né, family friendly Então você que é mais novo, você que mais velho, fica muito legal, dá um look muito bom, né Você usa também como você quiser, ó, que da hora, que é essa bandana da G E tá muito da hora a loja, sério, dá uma olhada, porque também tem a linha de importados que está incrível O link tá aí no topo da descrição, é só clicar e dar uma olhadinha no site que é sua conta Tá pra receber um mailing, porque tem muitos produtos novos vindo aí Às vezes vocês vão gostar, porque a loja é uma seleção bem bacana de produtos que eu e a Jovan gente gostam Então se você gosta de mim, se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui Às vezes você vai gostar dos produtos da loja virando sério O link tá aí no topo da descrição, clica aí e vai lá comprar, tá bom? E agora vamos pro vídeo que o bagulho tá louco! Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Nossa, o Patife posta muito pouco Rainbow Six! Pior que posta mesmo, me desculpem As coisas estão muito corridas, eu estou com pouco tempo pra treinar E muito jogo lançando, inclusive tá rolando muita live A gente zerou Gears 5 em live A gente tá zerando agora Borderlands com o Driz E o Drizz tá jogando Borderlands com mim, então enfim, não perca as lives, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou fazer um desafio Que meu grande amigo Nerd Engenheiro Incrível Nerd, um beijo, você é lindo! Me mandou! E por que eu estou tão empolgado nesse desafio? É um desafio legal esse desafio, tá? É um desafio sem recarregar Então como que é esse desafio pra você fazer aí? Porque eu quero muito que você faça E mande também quanto você conseguiu de pontuação Porque teve um esquema de pontuação nesse desafio O modo é o seguinte Você tem que jogar no modo caça terrorista, lobo solitário, normal Na residência, com a Ashe E a regra é, não pode carregar Ah, Patife, qualquer arma da Ashe Olha, o Nerd fez com qualquer arma lá que eu vi Ele fez com a segunda arma da Ashe Mas, eu vi que o desafio veio do Léo E o Léo fez com a R4C Então, pelo entendido, o desafio tem que ser com a R4C Tá? Então tem que ser a R4C E tem que ser a USG Essa mesmo? É a USG Porque ela tem mais capacidade de munição, tá? E aí você... Eu recomendo você usar a granada tordoante também Que vai te ajudar bastante nesse desafio Eu fiz algumas vezes Eu consegui fazer o desafio Mas o segredo é que fazer o desafio não é tão difícil O difícil é você pontuar bem Como que funciona a pontuação? É uma dificuldade normal E é o seguinte Você não pode recarregar Se recarregar, perdeu Então vamos se esforçar bastante pra não recarregar A sua pontuação é O seu total de balas Mais a sua HP restante Então, quantas balas sobrarem nas armas Nas duas armas Mais o seu HP restante, tá? Eu fiz algumas vezes Eu testei Todas as vezes que você joga é diferente Então não adianta pirar com Ah, vou fazer Não adianta, tá? E o segredo é dar headshot Tem também o segredinho de colocar no single shot Que ajuda bastante E eu vou fazer o desafio ao vivo Vou jogar e comentar enquanto vou fazendo E vou tentar fazer aí na raça mesmo E não o do fundo Vamos ver o que sai, tá? Eu não sei Eu provavelmente não devo ganhar Do nerd Mas eu queria agradecer o nerd Pelo desafio Fiquei muito feliz De ser desafiado E no final Eu posso desafiar mais pessoas E eu vou desafiar Algumas pessoas aí Que eu acho que vocês conhecem São pessoas que Eu gosto muito Enfim Mas vamos lá Primeiro de tudo Tem que tentar fazer o desafio Bom Entre as coisas que eu tentei Entre as técnicas que eu tentei usar Nesse desafio Uma das que eu vi que funciona Ih, tem um cara aqui, né? Ai, já fiz cagada Não, não faz isso Já fiz cagada Já perdi uma bala Que eu não devia ter perdido Nossa, que vacilo, velho Ai, ai Não Ai, cacete Perdi muito Já errei dois tiros, velho Eu não podia ter feito isso Tá, esse desafio ali é muito legal Primeiro de tudo Pra quê? Pra aquecer a mira Tá? O que eu acho mais difícil Desse desafio É quando vê os doideira da bomba Fila da mãe Tomei Não podia ter tomado tiro Não Não morre, velho Beleza São 14 inimigos restantes Eu tô com 92 de vida Se acabasse agora o desafio Só pra vocês entenderem Eu teria 92 de vida 92 pontos Mais 21 De munição 113 Calma que ele vai vir Moleque, o bagulho tá louco Então é isso Então 92 de vida 21, 100 e pouco Mais as 21 balas daqui Entendeu? Então só de balas Eu faria 42 pontos Mais a minha vida 92, 134 Puta, muito matemático, Patito O maior problema desse desafio Na minha opinião São os homens bombas Certo? É onde mais dificulta o objetivo Aqui Porque eles não morrem Né? Esses desgraçantes Ah, não sabe o que vai ajudar Ah, não pode fazer Kill com gadget Né? Com o lança-líssil Da Ashe Não conta Tá? Isso é importante Pra gente precisar Tem que tomar cuidado Ah, eu acho que Inclusive, como eu tô fazendo Depois da atualização Não tem as salinhas de C4 O nerd comentou no vídeo dele Que a Obia tirar a salinha Sabe aquelas salas antes Que eram cheias de C3? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me dá cobertura Filha da mãe, velho Ué Não Ah, não Mano Nossa Estragou toda a minha pontuação, velho Eu não acredito, mano Eu tava indo muito bem, chat Ah, eu tava indo muito bem, chat Nossa Esse maluco me rasgou, velho Pela parede, irmão Eu tô muito chateado Faltam seis inimigos Eu vou tentar compensar na pontuação Nossa Eu não acredito Eu ia muito bem, mano Não Mano, eu ia arregaçar meus desafios Sério Eu tava muito feliz agora E aí eu me lasquei Filha da mãe, mano Mano, eu ia muito bem, velho Nossa, velho Eu ia muito bem, irmão Eu ia muito bem, velho Eu entreguei a fita, mano Se vocês quiserem ser os top do desafio Eu entreguei a fita aqui Na paciência e na facada Você consegue pontuar muito Porque eu, na verdade Ah, não Agora ela Ah, olha o meu favor, velho Nossa, que fracasso, mano Não, pera aí Eu vou tentar outra Ah, não Tô muito... Olha o cara Ele caiu Nossa, que raiva, velho Nossa, eu tava indo muito bem Não, eu vou tentar outra Vamos tentar outra Não importa Espero que, ó Aí vocês tenham gostado do desafio, né Eu vou tentar mais uma Eu não conto A pontuação, Dani Ah, isso que você tá olhando Minha câmera tá até na frente Não importa A pontuação aqui É a gente ficar na matemática Na cabeça, entendeu? Que é o quê? Quanta bala sobrou Na sua arma primária Na sua arma secundária E quanto sobrou de vida O máximo que você pode fazer De pontuação Nisso aqui Vamos supor que você mate todos Na base da faca É... Eu não sei Acertou O máximo de pontuação Que você vai fazer é 152 Mas pra isso Você precisa Não tomar dano nenhum E matar todo mundo Na faca O que parece ser muito difícil Eu vou tentar Dane-se Vou levar o nível Desse desafio aqui Lascou Me ferraram, mano Me ferraram, mano Me ferraram Ok Ok Desafio não conclui Não, terceiro Não vou, não vou Não foi muito feio Tinha uma C4, velho Os caras falaram que eu tirava a C4 Mas acho que eles deixaram Uma C4 Não deixaram sala de C4 Ah, e eu fui trollado, velho Porra, mano Pior que eu tava indo Ah, mano Aquela primeira Eu tava indo muito bem, velho Tô emocionado Eu tô muito emocionado, mano O meu desafio é muito bom A gente podia fazer isso em live Qualquer dia O que vocês acham? Aliás, como sempre Vocês podem me mandar desafio Aqui nos comentários Pra esse tipo de coisa Eu queria agradecer o nerd E eu vou deixar o meu desafio também Porque assim Eu tentei elevar o nível, né Ah, foda-se Eu me fodi Porque eu não aguentei Não aguentei o tranco Mas ó Eu vou deixar o meu desafio Pra pessoas O certo era desafiar duas pessoas, tá Então o meu desafio Vai ter duas pessoas bem específicas Mas eu vou deixar ampliado Pra mais outras pessoas Tá bom? Por que que mais outras? Eu vou desafiar O pessoal que participou Do Looking for a Caster Ou seja A Babi A Mila O Tafs O Joker O Xar E o Stalker Os 6 estão sendo desafiados Aqui por mim, tá Mas eu sei que a Babi E o Joker São do CS Então tudo bem Se eles não participarem Entendeu? Mas pode ir lá também Eu vou deixar todos Os canais deles Aqui na descrição Os 5 Além do nerd Que me desafiou Ahn Vão lá Nos canais deles Falaram Olha o Patife desafiou Te desafiou Pro desafio de Rainbow Six Não sei o que Vão lá Porque né Vão pegar Vão pegar no pé dos meus fiotes Então tá Como eu falei Babi e Joker São do CS Então tudo bem A Mila Está montando o PC dela Então Também não vamos Os personagens muito né Que a Mila Ela estava Ela jogava no Xbox Então ainda está montando o PC Esses dias eu encontrei com a Mila Incrível Mila A campeã Do programa Ela está montando o PC Estamos juntos Mila E ela E ela está montando o PC dela Então esse desafio Tem 3 alvos Assim bem definidos No final dos contos Porque esses 3 eu perdoo Tá Mas agora os outros 3 alvos são Pizar Stalker Não Você não E tá Os 3 estão Não só desafiados Mas intimados Por mim Tá bom Vou deixar o canal de todo mundo aí Eu nem falei com eles antes Viu Isso aqui está sendo ação Se vira Cobrem eles lá E eles podem também Cada um deles desafiar mais duas pessoas É uma corrente bem legal Tá bom Espero que tenham gostado Mais uma vez Beijo nerd Foi quase Foi quase Não dá pra negar que foi quase né Enfim É nóis Um beijo Tamo junto Com a bala ao pessoal E me manda o resultado de vocês No desafio também Nos comentários Tá bom É nóis Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau